Enigma do Oriente É, tudão do ser amado É pessoal, chegou a hora do nosso tudão Desde já, quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal Todo mundo que tem ativado o sininho Todo mundo que tem deixado o seu like, tá bom? Muito obrigado a todos vocês Quero lembrar vocês da promoção de eu respondo as 5 perguntinhas Por um valor simbólico, tá bom? O WhatsApp é o 2198-655-6776 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Esse também é o WhatsApp para consulta, tá bom, pessoal? Desde já, aquele forte abraço a todo mundo E o nosso tema é o tudão do ser amado Opção número 1, ela, a poderosa, maravilhosa Nossa Senhora Aparecida Mentaliza a Nossa Senhora Aparecida Peça tudo o que você quer a Nossa Senhora Aparecida Para que a Nossa Senhora Aparecida possa te abençoar Opção 2, a Santa Bárbara Essas duas opções também são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa Opção 3, Santo Antônio E opção 4, Nossa Senhora de Fátima Para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir Afinidade Eu vou dar início para que a nossa tiragem não fique tão extensa, tá bom, pessoal? Desde já, agradeço a todos vocês Lembrando que é uma tiragem para várias energias Portanto, encaixe o seu perfil Tenha sabedoria, busque entendimento Adapte a sua situação Viva Nossa Senhora Aparecida, opção número 1 Desde já, coloque nos comentários o seu nome O nome das pessoas que você gosta O nome da sua família, das pessoas que você quer Que essa energia maravilhosa, fantástica Abençoe a sua vida e abra os seus caminhos E dos seus entes queridos, tá bom? Viva Nossa Senhora Aparecida Vamos ver? Tudão do ser amado Pensamentos, sentimentos E a atitude O que essa pessoa vai fazer Não precisa nem falar que você está no canal Enigma do Oriente e no canal da Coruja Aguardem novidades aí, tá pessoal? Para quem escolheu a opção número 1 Nossa Senhora Aparecida Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Quais são os sentimentos? E a atitude O que essa pessoa irá fazer? Então pessoal, você que escolheu a opção aqui Número 1 Da Nossa Senhora Aparecida Pensamentos, sentimentos e atitude Tudão do ser amado Bom, aqui eu posso te garantir Que essa pessoa Ela está sofrendo por você ainda Nos pensamentos dela Ela se sente sozinha ou sozinho, tá? Ela sente isso Ela pode estar com quem for Mas não consegue te esquecer Pensa demais em você Essa pessoa Hoje Ela está se sentindo isolada É uma pessoa que está com remorso Essa pessoa aqui A vida dela não anda nada bem Vejo aqui Que essa pessoa É uma pessoa Que ela se encontra Perdida Não sabe o que faz da vida Essa pessoa aqui, gente Quando ela pensa em você Que essa foi a nossa pergunta Ela se sente arrependida Ela emana uma energia De derrota Essa separação Trouxe muita decepção Para essa pessoa Se não foi com você a decepção É uma decepção Por ter se separado de você Adapte a sua situação Mas o mais importante aqui É que essa pessoa Ainda Ela ainda Nutre sentimentos por você E ela acredita ainda Que ainda vai ter sim Uma oportunidade com você Pode passar mil anos Entendeu? Mas essa pessoa aqui Ela acredita que você ainda Possa sim Fazer parte da vida dela Por quê? Porque ela acredita Que você ainda tem vontade De estar com ela Tem vontade De ter uma ação Relacionada a ela E essa pessoa Entende que você Tem todas as qualidades Que ela sempre quis E quer em uma pessoa Por isso Os pensamentos dela Vagam muito em você Geralmente Quando alguma coisa Acontece lá Que ela para Que ela desacelera A vida dela Os pensamentos dela Vêm realmente Encontrar você Você é quem aparece Na mente dessa pessoa Na linha de sentimentos O que essa pessoa Sente por você? Paixão Amor Desejo Essa pessoa aqui Ela tem um desejo Na linha do coração Ela tem um desejo De tomar uma iniciativa Ela está tomando coragem Para fazer alguma coisa Em relação a você Essa pessoa aqui Ela sente falta Daquele clima de família Que tinha com você Entendeu? É uma pessoa Que ela entende Que Se depender Só dela Ela já estaria com você Mas ela acredita Ainda que possa Depender de você Também Querer ou não Mas não tenha dúvida Na linha do coração Essa pessoa te ama muito Essa pessoa Ela Quando pensa em você Ela fica alegre Porque você consegue Tirá-la da tristeza Que eu acabei de falar E na linha do coração Ela nutre esse amor Por você Porque você traz Para ela Positividade Você traz para ela Na linha do coração Uma esperança Que ainda Pode ser amado Ou amada Ou que ainda pode viver Uma situação Que envolva amor Real Amor Verdadeiro E isso faz Essa pessoa Realmente Ficar Feliz Essa pessoa aqui Ela vai passar Por cima do orgulho Dela E muitos de vocês Se escolheram Essa opção Serão surpreendidos Com algum tipo De comunicação Dessa pessoa aqui Tem gente aqui Que está há muito tempo Sem se falar Muito tempo Sem ter notícias E essa pessoa Do nada Vai te mandar uma mensagem Sabe por quê? Essa pessoa Pode sim estar casada Pode sim ter alguém Na vida dela Mas essa pessoa aqui Ela realmente Não vai ficar Muito tempo Com essa pessoa Eu vejo aqui Essa pessoa Nutrindo amor Por você Um desejo De se comunicar Com você Para poder Tomar alguma Decisão Na vida dela É como se ela Fosse Ter a certeza Como se ela Quisesse ter a certeza Que você ainda Tem sentimentos Por ela E que se ela Conseguisse Ou se separasse Vocês ficariam juntos Há isso No coração dela Ok? Agora nós vamos ver Qual será A atitude dela Qual é a pretensão O que ela Pretende fazer Na carta Cavaleiros de Ouros Aqui eu posso Falar pra você Que essa pessoa Vai sim Te mandar notícia Vai sim trazer Uma certa mudança Para a situação De vocês Haverá comunicação Aqui E é uma coisa Como eu falei Inesperada Ela já toma coragem Pra poder fazer isso Tá bom? Demora mais um pouquinho Ainda Mas ela vai tomar coragem Vai te mandar uma mensagem Para oferecer uma estabilidade Ela já planeja Mandar essa mensagem Planeja já Em se comunicar com você Essa pessoa aqui Ela não vai sossegar Enquanto não Demostrar pra você Que ainda tem sentimentos Tá bom? Outra carta de Cavaleiros Agora o Cavaleiro de Ouros Ou seja Duas cartas Na atitude Dizendo que essa pessoa Vai mandar uma mensagem Essa pessoa aqui Ela vai te mandar uma mensagem Na carta Cavaleiro de Espada Tá? Que vai se comunicar com você Ela vai falar Que as coisas não estão legais pra ela Vai falar da vida dela pra você Haverá uma conversa Entendeu? Essa pessoa já está te vigiando Vês uma movimentação Que vai te favorecer Você vai ficar muito feliz Após essa comunicação Dessa pessoa Essa pessoa Ela tem apego a você Ela vai agir Ela vai lutar Por você ainda Virá uma oportunidade Pra maioria das pessoas Que escolheram esse montinho Da Nossa Senhora Aparecida Não tenha dúvida Haverá Realmente Uma oportunidade Vêm mudanças Na sua vida aí Tá? Essa pessoa realmente Tentando Corrigir O que aconteceu Na vida de vocês Desde já Não tem como combinar Com todo mundo Sabemos disso Por isso a importância De você fazer Uma consulta particular Tá? São várias energias Mas para muitas De vocês Ou de vocês Em geral Vai combinar Bastante Desde já Coloque nos comentários O seu nome O nome da pessoa Que você gosta Coloque o seu nome Para você participar Da sexta de oração Para Nossa Senhora Aparecida Abençoar seus caminhos Trazer para você Luz Trazer para você Proteção E trazer para você Também Realizações Tá bom? Desde já Agradeço a todos vocês Quero mandar louco Para todo mundo Do meu Brasil Maravilhoso Pessoal da Espanha Uruguai Venezuela Paraguai Paraguai em peso Assistindo a gente Quero mandar louco Pessoal também Pessoal do Egito Japão Canadá Flórida Estados Unidos Em geral Pessoal Muito obrigado Por vocês estarem aqui Gratidão total A vocês Vamos agora Para a opção número 2 Da Santa Bárbara Tá pessoal? Santa Bárbara Lembrando a vocês Que o nosso WhatsApp Para você participar Da promoção É o 2198-655-6776 Enigma do Oriente Nesse WhatsApp Você participa Da promoção Onde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico A resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Viva Santa Bárbara Para você Que já teve Relacionamento Com essa pessoa Todão do ser amado Vamos ver aqui Os pensamentos Os sentimentos E a atitude Dessa pessoa Em relação a você No dia de hoje Traz Traz a energia Desse ser humano Para cá Pessoal Você está No meu No nosso No seu canal Enigma do Oriente Viva Santa Bárbara Essa Santa Maravilhosa Desde já Agradeço A todos vocês O melhor Que Deus possa trazer Para cada um Tá bom? Que Deus abençoe A vida de todos Viva Santa Bárbara Todão do ser amado Em pessoal Lembrando que aqui É para quem já teve Relacionamento Com essa pessoa Pensamento Sentimentos Dessa pessoa Por você Atitude O que essa pessoa Vai fazer Vamos ver agora Juntinhos aqui Vamos descobrir O que esse Exu Vai fazer Para a sua vida Canal Enigma do Oriente É o canal Da Coruja Bom pessoal Olha só Para quem escolheu A opção 2 Santa Bárbara O que Passa Na mente Dessa pessoa Gente Passou os pensamentos Dessa pessoa Em relação a você Bom Para quem já teve Relacionamento Com essa pessoa É a opção Número 2 Essa pessoa Hoje Quando ela pensa em você Ela fica sofrendo Fica triste Ela sabe Que tem que mudar Alguma situação Por quê? Essa finalização Esse símbolo Que se encerrou Está realmente Deixando essa pessoa Acabada Pode bater palma aí Hoje Essa pessoa Sente a sua falta Mais do que você Sente a dela Tá? Ou está em pé De igualdade Vejo aqui Que essa pessoa É uma pessoa Que ela esconde Que tem sentimento Por você Ela esconde Que ela está passando Por uma confusão Emocional muito grande E essa pessoa Esconde Que ela tem Indecisão E ela esconde Que ela fez besteira Se arrependeu De ter te largado já Tem sentimentos Por você E está pensando Demais em você E está planejando Alguma coisa Com você Olha que delícia Ela está Planejando Alguma coisa Vejo ela Com mais compreensão Das coisas E ela vai buscar Um equilíbrio Já está na mente Dela isso Então já estamos bem Até aqui Está tudo ótimo Ela já Pretende equilibrar Essa situação De vocês aí Vem algum tipo De vitória Para você Parcial O que é parcial? Uma vitória É pela metade Mas é uma vitória Vitória é vitória Né gente? Pelo amor de Deus Já tem uma vitória Está ótimo O que passa no coração Dessa pessoa O que essa pessoa Sente no coração Relacionado a você Bom Ela sente ainda No coração Uma harmonia Com você Sente que vai vir Bons momentos Entre vocês Ela sente que tem Sentimentos Ela sabe disso Por mais que ela Queira esconder Ela tem essa informação Ela sabe que Tem sentimentos Por você Ela sabe que Você traz Uma estabilidade Para ela E aqui no coração Ela tem a vontade Sim De trazer uma mensagem Positiva De trazer algum tipo De alegria Para você Essa pessoa Está vibrando Gente Uma energia De conexão Com você Muito forte Por isso que você Pensa nela Quase o dia inteiro Assim como ela Também pensa muito Em você Como que eu quero dizer Que você pense Nessa pessoa Quase o dia inteiro E ela também Do nada Vem você na mente Assim Isso é uma coisa Espontânea E sim Isso acontece Com essa pessoa Hoje a verdade Veio à luz Para essa pessoa Essa pessoa Hoje está com mais clareza Está com mais certeza Do que ela quer Vejo aqui Através dessa carta Que essa pessoa Hoje Ela está com O alerta ligado Que se ela não Fizer nada Sim Ela pode te perder Para sempre Isso está Mexendo muito Com o coração Nessa pessoa Que ainda tem Sentimentos com você Por você Essa pessoa aqui Gente Ela No coração Ela vai Entrar forte Para disputar você Ela vai tomar Algum tipo De decisão Está tomando Coragem Determinação Para poder Se comunicar Com você Para poder Realmente Tomar uma atitude Na relação De vocês Essa pessoa Buscou um autoconhecimento Teve paciência Vai usar a sabedoria Para tentar Consertar as coisas Entre vocês Porque no coração Dela Essa pessoa Ainda Te ama Existe amor Existe vontade De estar junto Existe o bem querer Na linha de ação O que esse ser humano Vai fazer Vamos ver agora Aqui Essa pessoa Quando eu falo De atitudes Essa pessoa Pretende Reconstruir Aquilo Que foi perdido Ou seja Essa pessoa Misturando Sentimentos Com sentimentos Vai fazer Ela tomar Uma atitude De corrigir Um erro Que ela possa Ter cometido Qual é o erro Qual é a caquinha Que essa pessoa fez Brigar com você Se afastar Romper E ela vai Sim trazer Uma mudança Brusca Para essa situação Para que vocês Possam ter Uma reparação Dessa situação Entendeu Ou seja Mudanças Ocorrerão Aqui Pode bater palma Suas macumbeiras Suas macumbeiras De plantão Ou a turma Da reza E a turma Da oração Tá dando certo O trem Que você tá fazendo Aí rapaz Aqui o negócio Tá bom Vem logo Um equilíbrio Para vocês Aí Pode ter certeza Vem possibilidade De você ter Ou de você Dar uma segunda chance Para esse ser humano Gente Olha como está Bem explicadinho Só não entende Quem não quer Vem mudanças Por que mudanças Porque você é um ser Você é um filho de Deus E Deus Tem o melhor Para você Então Deus Vai trazer na sua vida Plenitude Realização de sucesso Com essa pessoa Vem momentos felizes Para você aí Tá Pode ter certeza Que aqui está dizendo A conexão de vocês E de vidas passadas Não acabou Haverá sim Uma nova oportunidade Para vocês Eu acredito em Deus E vocês do Montinho Número 2 Acreditam em Deus Parabéns Desde já Coloque o seu nome Nas orações Nos comentários Para participar Das orações Eu desejo Que a Santa Bárbara Ilumine seus caminhos Abençoe a sua vida Abençoe a vida De quem você ama Tá E que você possa sim Concretizar Tudo que é Seu Por merecimento Canal Enigma do Oriente Nem melhor Nem pior Nós somos Diferentes De todos Gente Quero que vocês Anote Esse número Que é o do novo Whatsapp Para você participar Da promoção De 5 perguntas O Whatsapp É o 2198 655 6776 Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Também Tá bom pessoal Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Você que não é inscrito Muita gente assiste Mas nem todo mundo Se inscreve Quero mandar alô Para Cíntia Cíntia Aquele beijo Cíntia Beatriz Tá sempre ligada na gente Vamos agora Para a opção 3 A opção de Santo Antônio Pessoal Quem ama Santo Antônio Diga amém Quem ama Santo Antônio Coloque nos comentários O seu nome O nome da pessoa Que você ama Para que você possa Sim conseguir Tudo que é seu Por direito Viva Santo Antônio Todão do ser amado A opção 3 Para quem nunca Teve nada com essa pessoa Alguém que você Está gostando Alguém que você Já gosta Do passado Vamos ver O que essa pessoa Pensa Sente E vai fazer Em relação a você Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Viva Santo Antônio Que Santo Antônio Traga para vocês Tudo que é seu Tudo de melhor Vamos ver Tudo do ser amado Da pessoa que você gosta Lembrando que você Para quem nunca Teve nada com essa pessoa É um amor novo Um amor antigo Pensamentos Sentimentos Sentimentos Atitude Pensamentos Sentimentos E a atitude Do ser amado Da pessoa que você gosta Então pessoal Para você que fez a sua escolha Aqui pela opção Número 3 Santo Antônio Quais são os pensamentos Dessa pessoa Em relação a você Tudo do ser amado Bom Essa pessoa Que você nunca Teve nada É uma pessoa Que ela está Completamente Apaixonada Por você Ou apaixonada Vai chegar Uma notícia Que vai te trazer Uma mensagem Muito favorável Ela já pensa Em fazer isso Ela pensa Em ter um começo Criativo Com você Porque vocês São Um espírito Jovem Você traz Para essa pessoa Alegrias Felicidades Você traz Uma renovação E você trouxe E traz esperança Para essa pessoa E essa pessoa Tem sentimento Por você E já pensa Em falar Para você Eu vejo Que ela quer Conversar Com você Eu vejo Que ela Ela quer Realmente Falar Tudo que você Provoca Nela Vai te procurar Essa pessoa Aqui Ela vai se Comunicar Com você Porque Ela sente Ciúmes De você Também Já existe Paixão Quem aqui Não está Falando muito Vai ter uma Aproximação Maravilhosa Bem gostosa Porque essa pessoa Tem uma forte Atração por você E tem muita Paixão Você representa Para essa pessoa Muito desejo Você representa Novidade Você tem A representação Na vida Dessa pessoa De uma oportunidade Que ela Sempre quis Então ela Já pensa Em se comunicar Pensa em se abrir Pensa em falar Para você Tudo o que ela Pensa Sente Em relação A você Qual são Os sentimentos Dela Igor Por mim Está sentada Está sentada Meu amigo O Lelê Bom Essa pessoa Aqui Quer te convidar Para fazer Daquela Namorada Gostosa Quer se envolver Quer se entregar A você Mas ela Tem dúvidas Dúvidas De que? Se depois Depois disso Você vai querer Realmente Alguma coisa Com ela Ou com ele Se você vai julgar Ela ou vai julgar Ele Por ter tanta Atração Assim por você Mas aqui O mais importante Que essa pessoa Vai ouvir a intuição Dela E vai se entregar A essa paixão E vai florescer Essa paixão Mas vem convite Para um namoro Gostoso E aqui O sentimento Dessa pessoa Por você No meio Do jogo É uma das melhores Cartas do baralho É o 2 de copas Que fala de que? Compromisso Minha cambada De macumbeiras Viu como é que está Dando certo? Aí o negócio O trem As orações As rezas É, gostou, né? Compromisso Noivado Casamento Namoro Amor verdadeiro Essa pessoa Vai sim Preencher A lactude Que faltava Dentro de você Ela vai trazer Para você Uma complementação Na sua vida Que você nunca teve Essa pessoa Vai te propor Um relacionamento A espiritualidade Está trazendo Essa pessoa Para você Existe amor Aqui Existe Um sentimento Poderoso E essa pessoa Vai sim Querer se envolver Com você Para que vocês Possam sim Dar um passo A mais Na vida de vocês Sentimento Dessa pessoa Aqui É tudo de bom Que você possa imaginar Igor Qual vai ser A atitude Desse trem Rapaz Ele vai ou não vai Decidir Ela vai ou não vai O que ela vai fazer Ela vai conversar Com você Ele vai conversar Com você Vai falar Tudo o que está Sentindo A verdade Vai vir A luz E vocês vão ter Sim um sentido Novo Para a vida De vocês Juntos Ela vai trazer Sim Uma direção Para vocês Seguirem Tá bom Pode ser Que essa pessoa Pode ser mais velha Que você Na idade Ou no pensamento É uma pessoa Responsável Tá É uma pessoa Que age E age sabendo O que que é Vem aqui Uma estabilidade Para vocês Vem felicidade No caminho de vocês A espiritualidade Fala que você Está no caminho certo Essa pessoa Essa pessoa Veio para dar Um novo início Na sua vida E sete de espada Fala que essa pessoa Já planeja Muita coisa Para vocês Vem equilíbrio Vem amor Vem felicidade Vem prosperidade Eu se eu fosse você Já agradecia Santo Antônio A partir de agora Deixe o seu nome Nos comentários O nome das pessoas Que você ama O nome das suas famílias Coloque sete pedidos Para Santo Antônio Não custa nada O que você tem a perder? Que Santo Antônio Abençoe a vida De todo mundo Que escolheu essa opção Que você compartilhe Esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Lembrando a vocês Não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp É o 2198 655 6776 Vamos agora Para a opção Número 4 Para você Tudão do ser amado Lembrando que a opção Número 4 São para pessoas Que nunca tiveram nada Alguém novo Que você está conhecendo Alguém que você já conhece Mas quer algo novo Entendeu? Aquele negocinho gostoso E tal A opção número 4 É da maravilhosa Poderosa Nossa Senhora de Fátima Quero agradecer A todo mundo De Portugal Eu quero agradecer A todo mundo Da Califórnia Chega a mensagem Da Califórnia Pessoal da China Também Participando Os brasileiros Espalhados no mundo Todo E todo mundo Do meu grande Brasil Pessoal de Portugal Em peso Pessoal de Lisboa Braga Braga Todo mundo Aqui ligado No canal Enigma do Oriente E agora O tudão Do ser amado Opção 4 Da poderosa Nossa Senhora de Fátima Quem ama Nossa Senhora de Fátima Coloque amém Nos comentários Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Em nosso canal Olha gente Sinceramente Eu quero Várias rosas Várias rosas Para Nossa Senhora de Fátima Coloque aí Nos comentários Que eu vou saber Que você está Ofertando essas rosas Para Nossa Senhora de Fátima Opção 4 O pensamento Dessa pessoa Por você Mentaliza Essa pessoa Por favor Lembrando Para quem nunca Teve nada Pensamento Dessa pessoa Sentimento Viva Nossa Senhora De Fátima A atitude Que essa pessoa Vai fazer Em relação A você Então pessoal Para você Que escolheu Aqui A opção Número 4 Da Nossa Senhora De Fátima Pensamentos Sentimentos E atitude Quais são os pensamentos Dessa pessoa Que você nunca Ficou com ela Essa pessoa Aqui gente Quando ela Pensa em você Ela pensa Com uma energia De relacionamento Exatamente Essa pessoa Pensa Em se envolver Em ofertar A estabilidade Dela Ofertar O amor Ela pensa Realmente Nessa oportunidade Que pode ter Com você 3 de ouros Essa pessoa Acredita muito Que vai ter Um sucesso De iniciar Uma relação Com vocês E vai ter E vai ter Uma transformação Ela pensa Em deixar Fluir Os sentimentos Que vocês Estão tendo E ter um Envolvimento Com você Se a pessoa Se a pessoa Quer namorar Você Se a pessoa Quer um compromisso Com você Ela já está Pensando nisso Ela quer celebrar O amor Com você Você traz Para essa pessoa Prosperidade amorosa Você traz Clareza Você traz Um sentimento Maravilhoso Essa amizade Vai ter uma nova etapa Vai virar um namoro Sentimentos O que essa pessoa Sente por você Ela sente Que a espiritualidade Trouxe vocês Para formarem Uma família Porque ela pedia Muita espiritualidade Quem escolheu Esse montinho aqui São pessoas Que sempre pediram A espiritualidade Uma família Alguém para amar Alguém para ter Uma família E essa pessoa Chegou É uma pessoa Verdadeira Uma pessoa Que sente amor Por você Uma pessoa Que pensa em você Demais Uma pessoa Que te deseja E aos poucos Ela vai demonstrar Para você Como ela te admira Essa pessoa Vai te ofertar Uma estabilidade Porque você Representa para ela A chance No amor Que ela tanto Quis ter na vida Dela E agora apareceu Essa pessoa Tem sentimentos Por você Essa pessoa Possivelmente Ela passou Por alguma Separação Agora Ou está Se separando Para poder Ficar com você Existe amor Aqui Tá gente Na linha De ação Que ela vai Fazer Ela vai tomar Coragem Para poder tomar Iniciativa Tomar uma decisão Na vida Na vida Dela E deixar Fluir O que ela Mais quer Que aconteça Nesse momento Que é ter um relacionamento Com você Aqui existe Muito desejo E vejo Essa pessoa Deixando Essa ótima Relação De vocês Tomar Conta Da vida Da vida De vocês Tá bom Vejo Sorte Da espiritualidade Ajudando Vocês Oportunidade De relacionamento Uma coisa Sólida Uma coisa Boa E possibilidade Total Desse amor Fluir Ela vai agir Para que isso Aconteça Porque essa Pessoa Te admira Vai se Dedicar A você Te acha Uma pessoa Maravilhosa Te acha Uma pessoa Especial E essa Pessoa Vai deixar Fluir Todo esse Amor Que ela está Sentindo por você Então Não coloque Empecilhos Não seja Negativa Não seja Negativo Agradeça Desde já A Deus Aos orixás A Nossa Senhora De Fátima Que abençoe você Coloque o seu nome No nome das pessoas Que você gosta E que você Possa ter tudo Que é seu Por merecimento Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Quem ama Nossa Senhora Nossa Senhora De Fátima Coloque as rosas No comentário Beijos Enigma do Oriente Tchau 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 Tchau